Senhor presidente, vereadores, eu venho falar a respeito um pouco até daquilo que o vereador Manoel Osila trouxe aqui nesta tarde, a respeito ali daquele prédio da antiga delegacia da região da Falcão. Mas antes de passar essa informação, ali realmente nós vemos aquilo que tem acontecido pela cidade de Bauru. E me chama a atenção que não é apenas aquele ponto, mas vários pontos da cidade tem criado ali um agrotinamento de pessoas que se não atacarmos esse problema, vamos ter várias cracolândias espalhadas pela cidade. Então acho que é uma situação que nós precisamos sim atacar, até acredito que a comissão desta casa da Câmara Municipal, voltada para assistência social, nós precisamos conversar um pouco mais sobre esse assunto, porque cada vez mais tem se tornado um problema em todas as cidades. Eu acho que não é chegar lá e colocar eles para correr, mas precisa fazer um trabalho social, um trabalho de convencimento, um trabalho de procurar a família da pessoa. Eu acho que cada vez mais nós vamos precisar atender essas pessoas que precisam de um acolhimento, que precisam de ajuda. Então fica aqui registrado o meu apoio a essa situação que nós precisamos tratar com um pouco mais de carinho. não é simplesmente alguns locais não. Em vários pontos da cidade de Bauru nós temos sim o acúmulo de pessoas, de moradores de rua que precisa sim de um olhar, que precisa voltar lá, que precisa de um, vamos dizer assim, de uma atenção. Eu vejo que em algumas cidades as pessoas tratam, chegam lá, tiram, mandam embora para outra cidade. A questão não é mandar embora da cidade, a questão é realmente tratar essa ferida, tratar esse problema e resolver. E aqui, vereador Manoel Osila, trago uma informação que eu recebi a respeito daquela delegacia daquele local, uma bandeira muito defendida pelo senhor. Ali será instalada o CRAS e o CRES naquele local. Já tem a verba destinada para isso, já tem uma verba de 700 mil, a prefeitura foi através de um prêmio onde a secretaria ali foi contemplada. A prefeitura está colocando mais 100 mil, então dentro de mais alguns dias, semanas, o projeto já está sendo revisado. Então nós teremos ali naquele local a licitação para a implantação de um CRAS e de um CRES naquele ponto, que eu sei que vai atender muito toda aquela população, aquela região. É uma bandeira do senhor, uma conquista que o senhor vem de muitos anos já defendendo. Então aqui fica essa notícia boa. Já tem um recurso, o projeto está em revisão, dentro de mais algum período aí nós já temos aí então a licitação para a implantação do CRAS e do CRES naquele local, que eu acho que vai ser de grande importância, talvez na cidade de Bauru, é um ponto que mais tem acumulação, talvez de pessoas, de usuários de drogas, o Coronel Meira está aqui e pode falar a respeito. Sabemos as dificuldades que a Polícia Militar enfrenta, muitas vezes naquele local, onde as pessoas ali têm a linha de trem, têm ali toda a passagem, acaba tendo muita dificuldade. E ali é um local de grande movimentação de pessoas, circulação de passas, pessoas da Falcão para o Bela Vista. Eu frequentemente passo muito por ali, sei da dificuldade e do medo que as mulheres têm naquela região. Então acredito que a implantação do CRAS e do CRES naquela região vai trazer ali uma segurança melhor, vai trazer ali um trabalho diferenciado para aquela região, para todos que moram ali e que realmente estão ali hoje dormindo, se abrigando naquele local. Então aqui fica aqui registrada essa conquista que o Executivo traz para Bauru e também aqui ao vereador Manoel Osila, que sempre está aí batalhando para a implantação dessa melhoria. Eu agradeço, presidente, que Deus abençoe a todos, tenhamos uma semana abençoada.